Olê, mulher reideira! Olê, mulher reideira! Vem vir alguém! Luzia! Luzia! A respiração dela tá muito fraquinha. Luzia, fica guardada! Luzia! Fique calma, meu amor. Tenha fé. Será que vocês nunca vão entender que é tudo a mesma carne, mesmo sangue? Tudo o que mantém no mundo, gente, é a outra. O bando de Carcará invadiu o triunfo. Tá cheio de cangaceira aqui por essas eternas. Tu vem comigo. Luzia! Não me deixe aqui sozinha, não! Quero que tu vá comigo pro Recife. Não com uma visita, mas com a minha esposa. Eu os declaro marido e mulher. Eu não perdi a esperança de minha irmã aparecer, não, viu? Eu sinto que minha irmã tá viva. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto